O Hospital Adventista de Sidney foi eleito o melhor para cuidados ambulatoriais de câncer. O Centro Integrado de Câncer do Hospital Adventista de Sidney, conhecido como SUN, tem sido o melhor de Nova Gales do Sul pelo sexto ano consecutivo, de acordo com a Pesquisa Anual de Clínicas de Câncer Ambulatoriais. Este ano, mais de 8 mil pacientes de cerca de 40 instalações, tanto públicas quanto privadas, foram entrevistados. Além disso, o Centro Integrado de Câncer do SUN conquistou o primeiro lugar, superando os demais em 12 medidas. Essas medidas avaliaram a experiência geral de cuidados dos pacientes, eficiência organizacional, educação da equipe, conforto e limpeza das instalações e trabalho em equipe do time de saúde.